Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como acessar o SSH pela sua hospedagem na Hostinger. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Para isso, já estamos aqui no site do Hostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então, para acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então, basta clicar. Com isso, será aberto o painel de controle da Hostinger. E o que iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção abaixo, escrito Avançado. Então, nós iremos clicar. Ao clicar em Avançado, ele vai abrir um novo submenu. E aqui, logo no começo, vai ter uma opção chamada Acesso SSH. Então, nós iremos clicar nele. E ao clicar, ele vai abrir a página de acesso do SSH. E para realizar o acesso do SSH no seu computador, é muito simples. Então, o que iremos fazer aqui na página de acesso do SSH, primeiro é vir no lado da direita. Aqui vai ter a opção de Status SSH. Você pode ver que ele está como inativo. O que você vai fazer é clicar no botão Habilitar. E com isso, ele vai ativar o SSH. Então, agora o SSH já está habilitado. Então, a gente já consegue acessar. Feito isso, vai ter a opção na esquerda Informações do SSH e vai ter a informação de o IP que a gente vai utilizar, a porta de acesso, o nome do usuário e abaixo vai ter a opção de senha. Por padrão, aqui a senha vem uma senha aleatória no servidor quando você cria a hospedagem. Porém, a gente não tem acesso a essa senha. Então, o que a gente vai fazer é clicar no botão na direita Alterar. Ele vai abrir um pop-up. E aqui você pode inserir uma nova senha. Então, o que você vai fazer é definir uma senha para o SSH. Então, você pode colocar a senha que você quiser. Ele tem algumas características que você precisa seguir para colocar uma senha segura, pois o acesso a SSH é bem importante no servidor. Então, é bom manter uma senha segura. Então, eu posso colocar a senha e inserir novamente. Basta você vir na direita e clicar em Alterar. Prontinho. Agora, a senha do SSH já foi alterada com sucesso. E para a gente acessar o SSH, você vai precisar, se você estiver num computador Linux, você já consegue acessar direto pelo terminal Linux. Ou se você estiver no Windows com o sistema de Linux interno, ele também vai funcionar pelo terminal. Porém, é um caso mais raro, que você precisa fazer uma configuração mais rara. Então, nós vamos para a parte mais simples, que é utilizando um cliente SSH. E para isso, nós vamos utilizar o cliente chamado PUT. Então, é um programa que vai te ajudar a fazer o acesso do SSH. Aqui é a própria Holchinger. Já recomenda ele. Também tem a opção do Penguinet. Porém, eu vou no PUT, que eu considero bem melhor. Então, o que você vai fazer é instalar o PUT. Então, você vai clicar no botão do PUT. Ele vai abrir uma nova página, chamado Download PUT. E nessa página, vai ter a opção do Pack de Files. E vai ter a opção MSI. E aí, vai estar entre aspas Windows Installer. E aí, você pode baixar 64 bits ou 32 bits. Então, basta baixar. E após ele vai fazer o download, você clica no programa que ele vai fazer o download. E ele vai instalar rapidinho no seu computador. Instalação simples. E eu já deixei o PUT aberto aqui no meu computador. Então, o que eu vou fazer é voltar para a Hostinger. E aqui, então, na Hostinger, o PUT já está aberto. E o que nós vamos preencher é o seguinte. Nessa parte, onde ele está pedindo Hostname, nós vamos colocar o IP. Então, aqui vai ter o IP. E no campo, onde está escrito PORT, nós vamos colocar a porta. Então, eu vou vir aqui na Hostinger, na opção IP. Ele já tem um botãozinho para copiar. Então, eu só vou copiar o IP. Vou vir na Hostinger, no campo Hostname. E vou dar um CTRL V para colar. E agora, já colou. E onde está aqui a opção de porta, por padrão, vem como 22. Que é a parte padrão do SH na média de servidores. Mas na Hostinger é diferente. E eu vou colocar o que está aqui em porta. Então, no meu caso, a porta é 65002. Então, eu vou colocar 65002, que é a porta. Abaixo, tem a opção Connect on Type. Vamos deixar na opção SSH. E agora, nós vamos clicar no botão Open. Então, basta clicar. Em seguida, vai ser aberto um terminal. E aqui, a primeira vez que você conectar, ele vai dar uma mensagem falando de PUT Segure Alert. O que você vai fazer é simplesmente clicar no botão Accept para aceitar. Prontinho. Após aceitar, agora, ele vai abrir um terminal preto, que é o terminal do SH. E aqui, ele vai pedir primeiro login as. E o login as, você vai colocar o nome de usuário. Então, você vai digitar exatamente o mesmo nome de usuário. Então, você vai digitar, aqui no meu caso é 1. Então, você vai digitar o usuário exatamente como aparece aqui no campo de usuário. E após você digitar o usuário, basta dar um Enter. E agora, ele vai mostrar o usuário e vai pedir Password. E aqui, você vai digitar exatamente a mesma senha que você colocou anteriormente. Porém, quando você digitar a senha, ela não vai aparecer aqui. E nem vai aparecer um símbolo. Simplesmente, não vai aparecer nada. Porém, se você digitar a senha e depois dar um Enter, vai funcionar. Então, eu vou digitar aqui a senha, por exemplo. Estou digitando, você não consegue ver a senha, pois ele não mostra. Mas eu digito a senha, agora, eu vou apertar no Enter. Ele vai pular de linha e ele vai conectar com o SH. Então, com isso, prontinho. Agora, ele conectou no SH com os dados de acesso da Hostinger. Então, aqui vai ter o seu painel SH, bem simples. Ele já está conectado. Então, você já acessou corretamente o SSH da Hostinger. Se você der alguns comandos, ele vai mostrar. Então, eu vou dar um comando ls para listar. E agora, ele já mostrou os arquivos do meu servidor. Então, se eu der um CD para acessar a pasta publica, underline, HTML. Posso dar um Enter. Ele vai acessar a pasta. Eu vou dar um ls para ver os arquivos. E ele vai mostrar os arquivos que estão dentro do meu servidor. E agora, você já tem acesso total ao SH da Hostinger. Aqui no SH da hospedagem, ele não tem acesso root. Então, se você precisar fazer alguma configuração que precise do root ou do comando sudo, não vai funcionar. Pois, esse SH não permite utilizar o root no servidor da Hostinger. Se você precisar de root, você precisa contratar um plano de VPS da Hostinger. E aí, ele tem acesso SH ilimitado ao servidor. Recomendações, caso você esteja começando a utilizar o SH agora. Aqui na página de acesso da Hostinger, abaixo, vai ter uma página chamada Comandos Básicos do SH. Se você clicar em Saiba Mais, ele vai redirecionar para um arquivo da própria Hostinger. Que está em inglês, porém, ele tem diversos comandos que você pode estar lendo. Pode traduzir com o Google Tractor. E aqui ele vai mostrar todos os comandos que você precisa para utilizar. Então, o LS para acessar os arquivos de um diretório, o CD para entrar e mudar o diretório. E assim em diante. E com isso, agora você já conseguiu acessar o SH corretamente da hospedagem da Hostinger, utilizando o programa do PUT. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!